Oi, patroa. Por que você não fez a minha senhora ralada ainda? Ah, por que eu não fiz? Olha aqui por que eu não fiz. Olha isso. A cenoura que tem na geladeira é essa. E ela está toda estragada. Eu até falei o quê? Dona Soraya, compra cenoura. O que foi que você me falou? Não, Josi, tem cenoura na geladeira. Então, a cenoura que estava na geladeira era essa. Se a senhora quiser que eu faça. Está de brincadeira, né? Você só pode estar de brincadeira. Se não, pode ficar da cenoura. Você quer que eu faça essa? Por que você não vai comprar outra? Não, minha filha. Eu não tenho obrigação de sair daqui e comprar verdura, não. Quem tem que fazer isso é a senhora. Fazer suas compras e colocar na geladeira. Que aí eu pego e faço. Agora, se a senhora quiser que eu faça assim, para não jogar a cenoura fora, aí fica a seu critério, minha querida. Ah, então por isso que minha geladeira estava fedendo, né? Porque você não viu a cenoura estragada para jogar fora. Esqueceu que a senhora mesmo me falou um dia lá atrás que não era para me mexer nas coisas da sua geladeira. Que a senhora disse que eu tenho mania de jogar as coisas fora, dizendo que está vencida, fora da validade. Então, eu vi, realmente eu vi lá. Eu vi lá na geladeira, mas eu deixei. Porque vai que eu jogue, eu jogasse as cenouras e a senhora achava ruim. Queria descontar do meu salário. E aí, então, a senhora mesmo vendo, aí a senhora decide o que é que vai fazer com elas. Você acha mesmo que eu ia achar ruim você jogar uma cenoura dessa, nesse estado? Está de brincadeira. Você não faz com preguiça de fazer mesmo. E nem de comprar. E eu sei, do jeito que a senhora gosta das coisas que eu não topo, e fica contando as coisas na geladeira para eu não topar, então, também não topei nas suas cenouras estragadas. Aqui, ó. Agora a senhora decide o que a senhora quer. A senhora quer que eu faça o que com elas? Come. Faz a gente aí com você. É que você acha que eu vou comer isso. Olha. A senhora mandou eu comer, né? Mas como a senhora, a madame que gosta de coisas podres, como tem certas pessoas que são podres por dentro, então, a senhora mesmo pode comer. Eu faço e a senhora come. Tá bom? Você quer que eu faça? Ou então, a senhora pode comer até assim, com o saque e tudo. Eu não tô nem de brincadeira com você, Josi. E nem eu tô de brincadeira com a senhora. Tá bom? E aí E aí Obrigado.